Olá, uma ótima tarde pra você que nos acompanha nesta sexta-feira, final de semana. Chegou, hein? Com ela muitos jogos também pra você se divertir, aproveitar e torcer. Hoje dia é 22 de julho, agora meio-dia e 31. A gente vai falar bastante da tocha olímpica que vai passar aqui pela nossa região. Começa lá por Ilha Bela e Termília em Ubatuba, vai fazer uma volta bacana. Vamos falar dos jogos regionais de Caraguatatuba com vários jogos emocionantes e atletas de destaque. Vamos falar da decisão do jogo de volta das quartas de final entre o São José Futsal e o Ioca de Guaratinguetá, que jogam amanhã em São José dos Campos e muitas outras informações pra você. Hoje Antônio Carmo comemora o título de 1951 do Palestra. E hoje também é dia do cantor lírico. Segundo o Fernando Ivo, pediu pra dar uma palhinha aí, Antônio Carmo, pra aproveitar. Do futebol? Não, do cantor lírico. Eu falo do futebol. E toalha! Se fosse o Santos, Pedro Mariano já tinha colocado o hino. É, comeu o Palmeiras. Não, não tem problema não. Mas a gente tá acostumado com tantos títulos, foi o primeiro, o verdadeiro, o único. Primeiro mundial, né, cara? Primeiro. Os caras falam que não tem mundial. Aê, Pedrão. Muito obrigado, Pedrão, pelo respeito. Fica sendo, foi, será o único. Ninguém vai ter um igual a esse. Esse mundial tá igual o mundial do Corinthians, lá, onde não fala que é, que não é. Mas foi, é e será. Tá escrito lá na história e ninguém vai tirar. Mas vamos falar das nossas coisas aqui que são tão importantes. Não tantos, né, como o título do Palmeiras 51. Mas tem muita coisa legal, né, Andrés? Pra gente comentar nesse final de semana aqui. Um abraço pra você que está nos acompanhando aí, palmeirense principalmente. Tá certo. Vamos falar um pouquinho de tocha olímpica que está chegando na nossa região. E uma das cidades da nossa região que vai receber a tocha olímpica é São Luís do Paraitinga. E no município que é conhecido pelas tradicionais marchinhas de carnaval, a mistura do folclore com o esporte deixará a passagem do fogo olímpico com um tempero todo especial. Veja aí. Debruçado na janela do casarão centenário onde mora, o Benito já viu muitos carnavais. Mas pela primeira vez na longa história de São Luís do Paraitinga, ele vai testemunhar o símbolo da Olimpíada carregado pelas ruas da cidade. Isso nunca passou pela cabeça, nem minha e nem da cidade. Os maiores eventos, vamos dizer assim, do mundo, da humanidade, que é o evento das Olimpíadas. E pra gente é uma coisa muito honrosa. Tem milhares de cidadezinhos que não gostariam que a tocha passasse pela cidade. Então é uma referência, uma coisa muito forte. Pra gente é uma honra isso estar acontecendo. Como aqui em São Luís do Paraitinga, o que acontece na cidade inspira na composição das letras, das marchinhas de carnaval, a Olimpíada, claro, que é levar o ritmo e as cores do carnaval da cidade. E aqui desta sacada, o discurso feito por um dos maiores representantes do carnaval luizense, o Benito, que puxa o bloco do Jucateles, ganhou uma versão especial para a Olimpíada. Respeitável público do Paraitinga, é com muito orgulho que hoje saudamos o fogo olímpico com sua tocha-chama que passa por aqui. Sua queima, andante, ardente, viva e eterna, passa por São Luís. Cantemos! É uma versão em homenagem a esse fato muito bacana dessa passagem desse fogo olímpico pela nossa cidadezinha e rumando para o litoral e para o Rio de Janeiro. Então é muito, quase que na véspera, vamos dizer assim, no início dos Jogos. Isso muito nos honra, é muito legal, muito bacana. E se carnaval e olimpíada têm muita coisa em comum, o Galvão, um dos principais compositores de São Luís do Paraitinga, criou uma marchinha para eternizar esse momento. E nem o Sassi ficou de fora. A gente tem que estar focado num assunto, e o assunto do momento é a tocha que está chegando aí, né? E daí eu fiz um paralelo da tocha com a história do Sassi, o Sassi também levou a tocha, ele já foi indicado uma vez para ser o símbolo da Copa do Mundo. E agora por que não o Sassi levar a tocha das Olimpíadas também, né? Dez bonecões representantes dos blocos de Carnaval de São Luís irão seguir o percurso da tocha. A gente pensou nesse lado, né? Integrar a cultura junto com a passagem da tocha, né? E depois da passagem a gente ainda vai ter alguns eventos com alguns momentos culturais, como dança de fita, banda, mas isso é logo após a passagem. O símbolo da Olimpíada chega à cidade na próxima quarta, nove e meia da manhã. Será recebido no ginásio de esportes. O revezamento vai passar por dez ruas da região central da cidade e termina na Praça Oswaldo Cruz. E tem morador se organizando para levar a família inteira. Expectativa para participar desse momento histórico. Uma cidade que pouca gente conhecia, os Luís e os pais tinham que estar aí, né? Agora sim, parabéns, estamos recebendo ela, estamos felizes, porque vai ser um sucesso para a nossa cidade. São Luís é conhecido só como Carnaval, né? Agora com essa tocha vindo para cá, nossa, até do Ubatuba, coisa que a tocha também vai passar lá, né? E eles vão vir tudo para cá primeiro para receber ela lá. Então a gente vai ficar aqui na expectativa que ela passe aqui e todo mundo vem a ver a tocha, né? E para quem já viu muita coisa passar nessa vida, a dona Helena quer guardar na memória mais essa lembrança de São Luís do Paraitinga. Para mim é uma grande alegria, por ser uma cidade muito antiga e a tocha olímpica passar pela nossa cidade é um evento muito maravilhoso, né? E é ímpar de tantos lugares, tantas cidades e São Luís escolhida para passar a tocha é maravilhoso. Eu tenho a impressão de que foi Cláudio Nicolini que mexeu os pauzinhos para a tocha de São Luís do Paraitinga. Que linda! E São Luís do Paraitinga é demais, Antônio, que era com a tocha olímpica, então é muito bom. Leva o nome da cidade para o mundo inteiro. Como disse aquela senhora, são 5.580 municípios no Brasil, né? A maioria, claro, não recebeu. E São Luís do Paraitinga, pequena cidade, tem esse privilégio, né? E o saci tem que carregar a tocha olímpica, tem que mostrar, pega um saci aí e faz ele pular, porque não vai correr, né? Se fosse carregar a tocha olímpica, ele não iria cair, como está muita gente fazendo. Agora, a dúvida toda é a seguinte, quem vai acender a Pira Olímpica lá no dia da... Quem será? Quem será? Quem será, Antônio Carlos? Não sei, Jander, se a gente pode mostrar aqui depois o nosso programa. Eu não sei quem será, não, viu? O saci não vai ser, não é? O saci não vai ser. Qual atleta que eles vão pegar para acender a Pira Olímpica lá no Rio de Janeiro, dia 5 de agosto? É, são muitas dúvidas que pairam sobre a Olimpíada do Rio, não é? É, daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouquinho de Olimpíada. Vamos falar do clássico entre o Ioca Futsal e o São José Futsal, que acontece amanhã no Ginásio do Tênis Clube em São José pela Liga Paulista. Tem muitas informações, a galera do Unidos do Vôlei Talbaté mandou foto para a gente também. A gente traz tudo para você, já já, aqui nos Donos da Bó.